Shut up and sit down! Nunca passei por esse lugar Então, isso é muito legal Você ter alguém completamente diferente Porque a gente se complementa Nós somos opostos complementares Olha que bom isso Lá no meu podcast, várias vezes eu tomo Bronca da turma Acho que 10 podcasts, 8 eu tomo bronca Da sua galera? Porque eles acham que eu interajo pouco Porque eu fico no modo aluno Eu faço uma pergunta Fica mais entrevista do que papo Eu falo mais e eu esqueço E ali ele Joel, a galera quer ouvir uma colocação Falar, putz, é verdade Mas eu não quero fazer colocação Eu só quero te ouvir Mas tem gente que gosta que não faça colocação Eu vejo isso muito com o Petri O Petri, ele raramente faz colocações dele Mas ele é muito curioso E ele faz as perguntas certas E as pessoas amam Porque ele escuta, de fato É outro estilo Eu gosto dessa vibe aí Eu gosto também, eu gosto das duas vibes De colocação E às vezes também E isso acontece aqui também Eu sou mais de fazer colocações E contar Caramba, eu faço isso com Candy Crush E conto E eu sou mais da curiosidade Da pergunta E às vezes eu faço uma colocação Tem que arrumar uma Cris Paiva É verdade É verdade É, né? Caraca Eu já tenho a minha, viu? Tu nem pense Se vocês Como é que é Batman e Robin feminino? Como é que seria esse? É um Bebeto Romário mulher aí? Como é que é? É Do quê? É um Bebeto Romário versão feminina Exato Uma Como é que é no feminino? O que seria? Mulher Maravilha e E aquela da Marvel Miss Marvel que fala? Capitão Marvel A versão feminina é Cris e Asse É Essa é boa Você mete umas perguntas também É Já vi É, cara Obrigada, cara Você acha que o seu instinto assim De ensinar para as pessoas Vem muito de quando você foi técnico De crianças, atletas? Não Cara, deixa eu te falar Essa pergunta irada Eu descobri recentemente Recentemente, quanto tempo Sei lá, uns dois anos Que Não foi assim, cara Eu achava Que o meu talento Oh, eu tenho uma habilidade para falar e tal Mas eu encontrei O meu primeiro professor de natação E ele me contou uma parada Que eu não sabia De quando você tinha 12 anos Quando eu tinha 12 E ele me contou E eu lembrei Ah Ele falou assim Joel, você era hiperativo E eu acabava rápido os exercícios Eu era habilidoso nadando Só que eu Eu era habilidoso nadando Só que eu estava na aulinha de natação Entendeu? Sabe? Aulinha Pula aí Eu pulava E aí eu era tão hiperativo Que ele viu aquilo Ele pedia para eu ensinar as pessoas Era o jeito de você sossegar O jeito de eu sossegar Aí eu falei E eu lembrei, cara Eu lembrei Joel, vai lá e explica lá para o Marquinhos Como é que é o negócio do braço Eu corri e Aí você se sente líder Você se sente útil assim, né? A criança quando é Ela não percebe que era uma técnica De te fazer Ficar ocupado com outra coisa Exato Mas você se sente muito Nossa, caramba Eu devo ser bom, né? Ele pediu para eu ensinar Agitado Louco Despirocado Ele fala Vai lá e ensina o Marquinhos Eu ensinava Então era a forma de eu Ficar, sei lá Com a mente ocupada E eu tenho certeza Que aquilo foi a primeira Foi o primeiro trigger em mim Assim Porque depois eu não parei Desde moleque Você estava nadando Eu falei Melhor a perna daí E você Eu nadava e ficava olhando Tive amigos? Não Mas foi ótimo Cara E aí com 15 anos O único que lembra de mim É o professor Só que com 15 anos Eu fui campeão já E aí a turma Então, por exemplo Não era um toque De qualquer um Era toque do campeão Aí o toque do campeão Ele vale Ele vale Sim Tipo, obrigado, hein? Ó, com 15 anos Eu descobri Na pele Que Ter sucesso Vale a pena vencer Na vida Vale a pena vencer Em qual ocasião? Porque eu Eu era um desconhecido Eu era um anônimo Eu era um anônimo E aí eu lembro Que eu tinha Tinha duas meninas Que eram Sabe A Cris e a Yaza Assim na natação lá E uma nadava no Corinthians E a outra nadava no meu clube Uma era a Luana A outra era Stephanie E elas eram assim Tops As melhores E elas nem sabiam o meu nome E elas eram lindas Grandes Fortes Perfeitas Eu era todo esquisito E eu olhava pra elas Assim Nossa, olha a Luana Olha a Stephanie Essas são demais E aí anos depois Eu ganhei A minha primeira O meu primeiro campeonato E eu vesti uma medalha de ouro E aí eu Tímido ainda E eu passei por elas E elas Nadou bem, hein, Joel? Que legal Eu falei Joel Opa Elas sabem o meu nome Elas cumprimentaram o campeão Elas não cumprimentaram o Joel E por mais difícil que possa parecer isso pras pessoas A verdade é essa Elas cumprimentaram o campeão E ali eu era o campeão Podia ser Bruno Podia ser Podia ser Bruno Ô Joel Aquilo naquele microcosmos Que se chamava natação Aquele pedaço de ferro Naquele mundo Tinha valor Ela falou Joel Parabéns, hein, meu Nadou bem Ali pra você Aquilo Aí eu falei Tem alguma coisa Que funciona Se eu tiver resultado Mas aí eu viciei, né? Em vencer Aquilo é minha cocaína Até hoje É que eu falei de um jeito Pode parecer puta pejorativo Não queria que parecesse Não, não Mas é Acho que pode ser até feio, né? Mas ali é meu vício Meu vício tá ali Que é A medalha de ouro Sim Daquela medalha Que foi um campeonato Paulista De ouro Eu coloquei mais 35 vezes Aquela mesma medalha no peito Foi a vida toda Então foi bem legal Boa A Skives Mandou Oiás Cris e Joel Fiz um intercâmbio em Portugal Um mês antes da pandemia Me forcei a ficar Por causa das oportunidades E adoeci físico e mentalmente Cheguei a ter crise de ansiedade Joel O que você faz Quando se sente no fundo do poço E como lida com ansiedade e frustração Tá Eu não me sinto no fundo do poço Eu não permito Eu não uso essa terminologia comigo Tá Eu não A primeira coisa que eu sugiro É que você não use essa terminologia com você Por que não é assim que funciona a vida? Fundo do poço É um lugar que É muito longe Eu não quero ir pra esse lugar Eu não me sinto assim Então primeiro Eu cuido muito bem Das coisas que eu falo Eu cuido bem das minhas palavras Porque tem gente que fala assim Eu me cobro O problema é que eu me cobro muito, Joel Porra Ao invés de você se cobrar muito Se cobra certo Se cobra certo Então não usa mais essa terminologia Fundo do poço Fala assim Cara, tá ruim Não tá legal Tô chateado Topo da vida Deu merda aqui Sim, errei, errei, errei Mas também não fica passando Que tá tudo beleza Às vezes não tá beleza As coisas não estão legais E o se cobrar também É sempre usado no pejorativo, né? É É sempre usado no pejorativo Cara, eu me cobro muito E eu acho do caralho Me cobrar muito Ainda bem, né? Porra Que alguém puxa você pra... É, é isso mesmo Se eu não me cobrar muito Eu fico em casa vendo série Não, caralho Eu tenho que me cobrar sim O negócio é não adoecer Né? É o que você falou Não se cobrar no limite Não se cobrar é errado Se cobrar é certo É você... Eu acho que se cobrar Tem que se cobrar Mas tem que se cobrar certo Ah, Joel Não tô dando resultado Deve ser culpa minha, né? Parece uma marcha sensitiva A gente pensa nas mesmas referências É, cara Não, e a gente... Você contou o que aconteceu ontem Depois do show? Pra galera? O quê? Que a gente se encontrou No mesmo lugar Sem combinar Cara, acabou o show Tchau, gente Tchau, pessoal Obrigada por tudo Fui com os meus amigos Comer Na Bela Paulista Tô lá Sentada na mesa Olho pra trás Passa a Cris Com a família Não é possível Que a gente pensou A mesma coisa A gente não sabia Que uma ia sair Que a outra ia sair Senão a gente teria falado Sim Então falou boa noite E eu entrei no carro Pra ir embora Falei, gente Só a fim de comer Ah, vamos Então vamos parar aqui E a gente se encontrou Um beijo É nítido, é nítido É nítido Mas o que que eu ia falar? Ah, da Marcia sensitiva Pra te explicar a referência É porque a Marcia Ela dá umas respostas Que eu fiz uma comparação com ela Que assim Ela tá muito acostumada A dar as respostas Quando é bom É bom Quando é ruim É ruim Então é meio médico, sabe? É, infelizmente é isso Você tá doente É isso Então ela dá a resposta Que você falou agora A culpa é minha Sim, é Próxima mensagem? Exato Se cobre menos Ou melhor Se cobre certo Vá no ponto certo Vá na causa raiz E, pô Se você tá passando Uma situação Que você não sabe Como resolver Alguém já resolveu Procure alguém Pra te ajudar Boa Vamos pra próxima Boa noite, Joel Cris e As Meninas, parabéns pelo primeiro De muitos que virão do Vênus Obrigada Obrigada Obrigada, obrigada Joel, o que você acha Dos coaches que tentam operar milagres Misturando marketing e religião Colocando inclusive a vida de terceiros em perigo Tudo é válido pra vender mais? Não, não é Tudo tem limite, aliás Eu sei de quem ele tá falando Eu sei de que história que ele tá falando Sim E Eu acho que tem assuntos muito delicados Sabe, Cris? Que a gente tem que ter muito cuidado Pra abordar, né Religião é um deles Política é um deles Futebol é um deles Mas a gente tá num país Que você pode Pela lei Expressar Mas eu não mexo com coisas que eu não Eu não tenho lugar de fala Assim, né Não acho que tudo vale a pena Pra vender Não concordo também Eu acho que com fé das pessoas Não tem que se envolver Não me envolvo E no Brasil O coach Ele é visto É muito mal visto Muito mal visto, né Nos Estados Unidos O cara, pô Tem um livro chamado O coach de um trilhão de dólares A história de um cara Que treinou Steve Jobs Larry Page Treinou Bill Gates O cara é super, super ovacionado Nos Estados Unidos Sim, lá é comum Todo mundo, assim Ter coach de alguma coisa Todo mundo tem um coach Tipo, o ator tem um coach Isso Pra ajudar ele na atuação Na atuação É, o cantor tem o coach Todo mundo lá tem coach Nossa, lá é o cara Ultra, mega, hiper respeitado Sim, é mesmo Então, o problema não é O coaching com o ING O problema é o coach Que tem E tem Focatruas em todas Todas as outras áreas Só que a turma sofre A turma que tá no coach Ela sofre muito, né Porque É um cara que sempre Ou na maior Na maior parte das vezes Tá mal da vida Tá ferrado Tá lascado Faz um curso Depois mete um blazer E caga a regra É Se sente o maior alto Aí já era, né Aí já era Então As pessoas usam o coach De maneira depreciativa No Brasil Embora ter muitos coach sérios E com resultado Mas eu não acho que Que tem que vender A todo custo, não Não ter que envolver coisas Mexeu com crença Das pessoas Com fé espiritual Tem que segurar a bucha Já alerta vermelho Total Total